Senhores pais, responsáveis, alunos e toda a comunidade escolar do Colégio Atléticos, em conformidade com as determinações do novo decreto municipal número 1601 de 2021, editado e publicado no dia 27 de fevereiro, sábado, as aulas presenciais com capacidade reduzida de 30% serão mantidas. Em outras palavras, nós do Colégio Atléticos continuaremos realizando o mesmo atendimento de antes, respeitando, claro, as normas de segurança impostas pelos órgãos competentes. Seguiremos com o regime híbrido de ensino presencial e online. Nós do Colégio Atléticos temos trabalhado arduamente para conciliar métodos de aprendizagem online e presencial, que sejam mais eficientes. Muitas instituições de ensino de Goiânia optaram por transmissões simultâneas das aulas presenciais aos alunos que estão na modalidade online. Apesar de ofertar o mesmo horário dos alunos do presencial, esse sistema esconde um grande problema. Nessa estratégia, o aluno do online não possui ou possui muito pouca interação com o professor e regente e muito menos com o restante da sua turma que está na modalidade presencial. Nesse tipo de ensino, o aluno do online se torna um mero espectador e a aula do professor se torna cansativa e o aluno espectador perde sua atenção e o seu rendimento da aprendizagem se reduz significativamente. E é por essa razão que nós do Colégio Atléticos estamos certos de que o ensino híbrido não pode se limitar apenas ao acesso dos alunos online a videoaulas. Eles não podem ser meros espectadores virtuais e por isso mesmo optamos por um horário de aula diferente. Nós criamos um horário de aula onde pudéssemos ter aulas onde a professora estará exclusivamente voltada com sua atenção para os alunos do online, podendo trabalhar neste momento de forma individualizada, com nivelamento de conteúdos, diagnoses personalizadas, etc. Mas aulas exclusivas não nos bastavam, pois nós acreditamos que os alunos do grupo do online precisam também dialogar com seus colegas do presencial. Aliás, nós do Colégio Atléticos somos uma escola sócio-interacionista que acredita no potencial pedagógico da socialização. E por isso, ofertamos também aulas onde os dois grupos compartilharão da mesma aula, sendo a professora a mediadora desses dois grupos, online e presencial. Esse modelo inovador e exclusivo do Colégio Atléticos surgiu a partir de diversos diálogos com professoras, famílias, coordenação e direção. E por isso, é mais completo e mais eficaz. Entre as suas vantagens, podemos citar Atende às exigências dos órgãos competentes quanto ao rodízio das turmas com a criação de duas modalidades, presenciais e online alternadamente. Nivela os alunos das duas modalidades, pois ambos terão acesso aos mesmos conteúdos. Esse modelo traz aulas exclusivas para os alunos da modalidade online com a professora regente, que voltará sua atenção exclusivamente e os seus esforços para o nivelamento de conteúdo desses alunos, fazendo com que eles não estejam atrasados em relação aos alunos do presencial. Nós teremos quantidade de horas de aulas mais enxutas no sistema online, reduzindo a dispersão e a ansiedade dos nossos alunos participantes da modalidade, contudo, sem reduzir a qualidade e a eficiência, pois aquelas aulas exclusivas potencializarão e muito esses alunos e essas aulas, que serão como aulas particulares, diferente das aulas onde os alunos são apenas meros espectadores, como acontecem em muitas instituições. Essas são só algumas das vantagens que podemos citar por aqui. Não importa se os nossos alunos estão no sistema online ou no presencial, eles terão aulas todos os dias e aulas de qualidade. Nós estamos certos que passaremos rapidamente por esse momento tão atípico que estamos vivendo e contamos, claro, com a compreensão, com o apoio e a empatia de todos vocês e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Já deixamos aqui o nosso muito obrigado de toda a equipe diretiva do Colégio Atléticos.